Sr. Presidente, atendendo a este documento, não documento, e não reconhecendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nenhum contrato em que, ao momento do período da concessão, solicitávamos que o PSD tenha esse documento que seja distribuído por todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado, só me reparei que estou com dificuldades em pôr o relógio a zero, porque eu vou ter que fazer aqui um despacho neste documento, pois o Sr. Presidente já vê, é exatamente para distribuir por todos. Não estamos a falar do contrato geral da concessão, está-se a falar do contrato do regime dos terrenos hídricos. Eu tenho que ver, tenho que pedir mais detalhes para perceber, portanto, não é o contrato da EMT. Sr. Presidente, vamos prosseguir a audição agora. Não, não, mas é só, só, que eu não estava a conseguir perceber que não havia contrato novo, portanto, isto é uma parte de um contrato de concessão dos terrenos hídricos. Mas é um, vai permitir, e hoje não conhecia este detalhe. Sr. Deputado, terá uma segunda ronda para voltar a colocar as questões. Até lá o documento será distribuído. Espero eu, onde o relógio já funcionou. E neste momento eu daria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, para proceder à sua inquirição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Rodrigo Costa, Presidente da REN, cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados, e permita-lhe que nestes oito minutos coloque algumas perguntas anteriores a 2015, mas que têm a ver com todo o processo também da REN, e que, enquanto Presidente da REN e representante da instituição, faremos as respostas, mesmo que não tenha os dados, depois nós compreenderemos essa situação e responderá ao que tiver dados. Mas uma questão prévia inicial. Uma das principais questões que têm vindo a ser colocadas nesta Comissão de Inquérito, e que é o que próprio dá o nome à própria Comissão, é a existência ou não de rendas excessivas. Por exemplo, nos últimos dias tivemos dois ex-secretários de Estado do mesmo Ministro, um a dizer que existiam rendas excessivas, o Engenheiro Henrique Gomes, e o Dr. Atletindo, dizendo, não quero colocar aqui a citação e preciso de verbis, mas, conto muito, existiam remunerações em excesso em algumas áreas. Questionar, pelo seu conhecimento do setor, e também para a REN, se existem ou não rendas excessivas no setor elétrico. Sobre o tema das rendas excessivas, ou como outros chamaram as remunerações que são feitas aos vários intermediantes do setor, é assim, eu não me vou pronunciar, de facto, sobre contratos de concessão, ainda por cima, se são contratos de concessão, ou são PPAs, ou são outro tipo de contratos que foram feitos, e não me estou a tentar escudar, digamos, de não ter estado no setor nessa época, mas a realidade é que, como eu olho para todos estes temas, se calhar de forma ligeiramente diferente de muitas outras pessoas. Nós estamos a falar de situações que se passaram, algumas há duas décadas, ou às vezes até mais, outras passaram-se há mais de 10 anos, de certeza, e, portanto, é muito difícil para mim estar a tentar hoje classificar contratos que foram feitos há tantos anos, e foram feitos por entidades, e a REN teve, e as nossas pessoas tiveram o envolvimento que tiveram em relação a pareceres, em relação a serem ouvidas em vários fóruns, deram contributos técnicos, de certeza, e mais uma vez acho que os deram todos de boa fé. Agora, a realidade é que nós estamos a falar de uma época diferente, em que ninguém conseguia adivinhar o futuro. E isto não é para dizer que se paga muito, paga pouco. À altura, as empresas, o Estado, quando contratou, e as empresas, quando aceitaram esses contratos, ou negociaram essas propostas, fizeram acordos em função de uma realidade que não tem nada a ver com a realidade de hoje. Ora, só para dar um exemplo, quem é que diria, há 3, 4 anos atrás, que a energia fotovoltaica hoje, quando é produzida, o equipamento para a sua produção é tão ou mais competitivo que o equipamento para eólicas. Ou seja, o megawatt, ora, que pode ser produzido com o sistema fotovoltaico, hoje, é muito competitivo face àquilo que é, digamos, os seus concorrentes. Esta realidade não era assim há 3 anos atrás. Eu já estava no setor e assisti a algumas conferências, algumas conversas há 4 anos, quando se tentava falar do futuro, e ainda não se percebia muito bem o que é que ia acontecer. Portanto, quando nós fazemos um contrato, há 10 anos atrás, que vai ter que viver 10 ou 20 ou 30 anos, eu acho que é natural. Primeiro, é sempre natural, portanto, que quem está de um lado, onde acho que o meu senhor deputado há pouco dizia, digamos, o tema da negociação de um contrato, quer dizer, há uma parte que quer comprar, há outra parte que quer vender, quem quer comprar, quer comprar o melhor possível, quem quer vender, quer vender o melhor possível. Esta é a regra natural, é assim que funciona a economia. Portanto, eu não tenho dados para conseguir, é que não estava lá, portanto, eu não sei qual é que era o ambiente que se via no setor, não sei quais é que eram as incertezas que se viviam no setor, a única coisa que eu sei é que, hoje é fácil olhar para trás e dizer que é muito ou que é pouco, em função da realidade de hoje. Não sei se estamos todos a fazer aqui, digamos, a análise certa, em função daquilo que era a realidade há 10 ou 20 anos atrás. Eu, quando vejo que nós estamos a falar de decisões que foram, no fundo, contratos que foram feitos em 1995, 1996, acho que é, de facto, é difícil poder ter uma afirmação, claro, uma pessoa dizer assim, à luz da realidade de hoje, à luz da realidade de hoje, parece muito, eventualmente poderá aparecer muito, mas nós temos que pensar é que, quando estes projetos foram feitos, era difícil arranjar quem os quisesse fazer e ninguém queria correr riscos, porque os custos que as pessoas tinham eram aqueles. Depois, acho que também determinado tipo de projeções que foram feitas, quando foram definidos estes preços, eram as projeções que havia à altura. Portanto, se calhar, se as projeções tivessem, se se tivessem vindo a concretizar de uma forma negativa para o, digamos, o vendedor, teriam prejudicado quem forneceu o serviço, se tivessem, como foram vantajosas para quem o contratou, portanto, os números já são diferentes, mas, portanto, acho que é difícil estar a fazer um juízo, digamos, binário, de é bom ou é mau, é caro ou é barato. Isto foi feito há 10, 15, 20 anos, foi decidido, e, aliás, acho que a própria diferença de opiniões entre as várias pessoas por aqui passaram, acho que são cerca de 40, é fácil ver, não, mas acho que é fácil ver que as opiniões divergem, quer dizer, e não é só porque se quer defender o A, B ou C. Eu posso dizer, nós dentro da REN temos muitas opiniões, quer dizer, e, portanto, por exemplo, a minha opção em relação às pessoas, aos meus colegas que cá vieram, eu não falei com os meus colegas que cá vieram, não lhes perguntei o que é que vinham dizer ou o que é que deixavam de vir dizer. Nem eles me perguntaram a mim, ou pediram a mim, nenhuma orientação para vir dizer, fosse o que fosse. Nós temos a nossa opinião, devemos dar a nossa opinião, acho que o tema, de facto, é um tema difícil, esta comissão tem aqui um tema muito complicado, porque, no fundo, eu diria que nós todos temos uma tendência natural para querer julgar os factos à luz de hoje. A única coisa que uma pessoa pode dizer, e acho que é justo dizer, é, se calhar, quando se fizeram estes contratos, às 10 ou há 20 anos, quando se desenharam estes contratos, deveria ter havido um bocadinho mais de cuidado em prever situações positivas para um lado e positivas para o outro, ou negativas para um lado e negativas para o outro. É verdade. E isso, eu tenho a certeza que as pessoas tentam fazer isso, mas todos querem segurança. E, portanto, estamos onde estamos. Muito obrigado. Falou do envolvimento da REN, logo neste debate. na data da construção do Decreto-Lei 242-2004, que instituiu o SCOMEC, como poderá classificar esse envolvimento da REN, como é que a REN defendeu ou não a matéria, e também, pelos dados que tem, se a REN esteve alerta, nomeadamente em relação ao... eu se conheço, esteve alerta em relação àqueles que eram os alertas, quer da Autoridade da Concorrência, quer da Entidade Reladora dos Serviços Energéticos. Como já tive a oportunidade de dizer, nós somos uma empresa muito técnica, e, portanto, aquilo que as nossas, digamos, o nosso contributo é sempre um contributo que se despe de outro tipo de interesses. E acho que é, de certa maneira, eu acho que é por isso que o sistema é bom e funciona, e é por isso que as regras do and bundling são tão, tão, tão importantes, a separação de atividades. Quando tem uma empresa que nós não temos nenhum interesse, as empresas separaram-se totalmente, creio eu, em 2006, portanto, nós e a EDP. Embora a empresa já exista de forma autónoma, logo a seguir, se não estão em erro, em 2000, efetiva-se, de facto, a separação total das empresas. O nosso papel era, já na altura, um papel muito independente, era um papel muito, muito técnico. Em 2007, as empresas já estavam totalmente separadas, não há, digamos, nós não temos hoje em dia, não temos, e nem é do meu tempo, nem é já anterior ao meu tempo, relações que não sejam relações técnicas com as empresas, porque temos, estamos a falar de um dos principais geradores de energia do país, estamos a falar da empresa responsável pela distribuição da média e da baixa tensão, e, portanto, é incontornável haver uma relação técnica. Agora, é uma relação técnica que nós temos também com qualquer entidade que seja licenciada pela DGEG para fazer, digamos, para dar um contributo de energia à rede nacional de transporte, nós fazemos-lo, e, portanto, e aqui não trabalhamos, e vou confessar que são relações, são sempre relações muitas vezes tensas, difíceis, porque todos querem o melhor passo à empresa, todos querem fazer as coisas da sua maneira, e nós, mais uma vez, temos essa relação. Se consultar a DGEG, eu creio que mesmo nestas gerações mais novas, as pessoas que estão lá agora, vão reconhecer que já é assim há muitos anos, e, portanto, eu acho que o nosso papel tem sido sempre um papel, mais uma vez, é um papel técnico, é nisso que nós somos bons, e o facto de não termos interesses económicos e financeiros na energia ajuda muito a cumprir, é um grande catalisador, digamos, de um trabalho bem feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já lá vamos a esse papel técnico, mas ainda nesta questão inicial dos QMEC, que foi o Decreto-Lei de 240 de 2004, que foi publicado já com o Governo de Estão, com os contratos de homologação já assinados muitos poucos dias antes das eleições, e que tiveram como base a entrada de Portugal no mercado liberalizado de energia. a primeira questão era se Portugal tem um verdadeiro, até há uma discussão que tem sido discutida aqui por vários intervenientes, se Portugal tem um verdadeiro mercado liberalizado de energia. E se outra entidade, que é a Entidade de Reguladores de Serviços Energéticos, que tem ampla capacidade técnica, colocou como esta passagem do Skypros, como é que tivessem tido um custo para os consumidores de 510 milhões de euros, pelo relatório que apresentou em 2017. Se à REN, parece-se que esse valor é execuível, nomeadamente só em juros, 125 milhões, porque defendem uma taxa de juros semelhantes, iguais e não o contrário. Gostava-lhe de perguntar o que é que a REN pensa sobre este assunto. Nós temos que compreender que há determinadas matérias que a nossa intervenção, mais uma vez, e não é querer refugiar em uma, digamos, na nossa qualidade, digamos, de agente técnico. Nós não somos, nós damos informação, as decisões não são da REN, nem devemos, nem nos fica bem, nem é ético estarmos a pronunciar depois das decisões que são tomadas quer pelos reguladores, digamos, setoriais ou outro tipo de reguladores ou pela própria Direção-Geral de Energia. Portanto, nós não temos, nós não temos que dar opiniões sobre essas matérias. Portanto, e acho que a posição correta a ter é esta. E, portanto, espero que compreenda que não está, nós damos, isto tudo tem um formalismo muito grande. Isto é um processo. Nós temos uma altura em que devemos dar um contributo e até mesmo legalmente é essa a nossa obrigação e a nossa responsabilidade. não quero comentar, não quero comentar, então, o valor dos 510 milhões de euros que a ERCE colou. Não, como é óbvio, não comenta as decisões da ERCE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das questões técnicas que foi aqui debatida sobre a questão da REN teve a ver com os testes de disponibilidade. Nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o ex-diretor-geral de Energia, Engenheiro Pedro Cabral, que também com coligações à REN, afirmou que a REN deixou a ter a prorrogativa de estar a disponibilidade das centrais afetas à ERP. A alteração que vinha dos contratos previstos nos acordos de associação dos CAIS para os COMEC. Contudo, já foi aqui dito por outras pessoas o contrário. A minha pergunta é a REN tem ou não possibilidade de fazer este teste de disponibilidade? Nós só não fizemos testes de disponibilidade num período em que a lei em que estava à espera de uma clarificação legislativa, portanto, houve uma alteração legislativa, se não estou em erro, no final de 2013 e, portanto, depois há ali um período em que não são efetuados testes de disponibilidade porque legalmente não os podíamos fazer. Portanto, perdemos essa competência, essa competência foi restabelecida e continuamos com os testes de disponibilidade. Portanto, há um interregno nos testes, não por nenhum interesse ou nenhuma decisão, digamos, de gestão administrativa ou incapacidade, é, no fundo, é tão simples quanto isto. E, portanto, achamos, como é óbvio, que os testes são importantes de fazer e é uma ferramenta importante que o sistema tem para fazer, cumpre regras e devem ser feitos. Há uma questão que é muito importante e é, se tiverem a oportunidade de ver e nós podemos, se quiserem, depois até podemos facultar isso para, não sei se nem algum documento que nos pediram até já não terão tido acesso a isso, que é, quando nós olhamos para estes períodos, longos períodos de testes de disponibilidade, quando há o interregno não há diferença na disponibilidade em si, portanto, não há, não se consegue detectar nenhum padrão de incumprimento por parte de ninguém. Portanto, o que eu quero dizer é que com ou sem testes, digamos, as coisas nunca deixaram de funcionar bem porque um período de um ano é muito pequeno para se, com toda a franqueza, para se alterar procedimentos, digamos, nas unidades de geração e, portanto, só com, digamos, só com muito má, digamos, gestão é que isso podia acontecer e, de facto, não aconteceu. Portanto, só para lhe dizer, portanto, há uma falta de testes durante um determinado período, não por incapacidade de os fazer, de uma forma, digamos, técnica, é, de facto, um interregno, digamos, do legislativo, não sei qual é exatamente o nome que se deve dar a esse período, mas nós não os podemos fazer porque não estava regulamentado. Quando essa regulamentação foi feita, recuperaram-se outra vez o processo normal e continua a ser feito, mas não afetou, não se pode estar a olhar para esse período e achar que houve ali uma falha que, por causa de não haver testes, os sistemas, os grupos geradores ou as entidades que produzem energia fizeram alguma malandragem, portanto, não é isso que nós detetamos. Portanto, é um problema que poderia ter dado, ter tido consequências, não há qualquer tipo de consequência, não há qualquer anomalia que nós tínhamos detetado. E creio que isso, creio, não tenho a certeza absoluta, que isso é de total conhecimento, quer da Direção-Geral da Energia, quer da própria, da própria ERSE. Em relação aos testes de disponibilidade, a REN considera que eles fazem todo sentido a sua manutenção, então, pela sua intervenção? Sim, claro. Sobre a disponibilidade e sobre a questão da disponibilidade e sobre a supercompensação do cálculo da mesma disponibilidade, a ERSE coloca esse valor num custo acrescido para os consumidores, da passagem do Sky para o SCMEC, de 285 milhões de euros, que é parte dos anteriores 510 milhões de euros que já foram aqui citados do estudo de 2017. Estes dados partem, têm como pressuposto estes testes disponibilidades da REN? Tenho que acreditar que sim. É quem pode, não somos nós que podemos dar a resposta, não é? Mas acho que muito me admiraria se não fosse assim. Nós fazemos, nós, toda a informação, toda a informação que nós, toda a informação é, mais uma vez, tem muito a ver com a forma como nós trabalhamos e com a forma como, digamos, a nossa relação com o concedente funciona. Nós somos um, nós temos responsabilidades de trabalho, de operação, temos de projeto, mas temos uma uma grande responsabilidade de reporte, portanto, e confesso que temos, quero uma Direção-Geral de Energia atenta pela sua missão que corumple e a ERCE também atenta em relação àquilo que nos pede e a informação, nós sentimos, tudo aquilo que nos é pedido é pedido com uma intenção, é levado a sério e é formulada como é, houve uma opinião que, mesmo, por exemplo, iniciámos a falar sobre o valor água, é preciso uma pessoa, quando diz a ERCE, chamou-se a responsabilidade da utilização do valor água. Primeiro, não chegaram a nenhuma conclusão diferente que nós não tivéssemos chegado antes e que não tivéssemos partilhado com eles, portanto, sempre tivemos, digamos, digamos, as boas notícias de que aquilo que nós fazemos estava bem feito e auditado sempre por eles, até por muitas vezes entidades externas e, portanto, aqui, nestas matérias, portanto, acreditamos que a ERCE utiliza de uma forma, digamos, real e com capacidade de julgar, inclusive, os nossos dados e, portanto, acho que é feita uma boa utilização. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua resposta, então, podemos aferir que a REN acredita que estes 285 milhões de euros que têm como base os dados dos testes de disponibilidade. Acredito que tem a interpretação da ERCE em relação aos dados que nós demos. Os valores, cabe a ERCE, dizer-se tão bem ou tão mal, não me cabe a nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação a outras questões que aqui têm sido trazidas no contexto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, tem a ver com o também da remuneração dos terrenos da REN. Os terrenos das centrais hídricas foram considerados à REN quando a sua desintegração vertical da EDP assistiu uma remuneração por esse facto. Considera que as remunerações dos terrenos da REN visou resolver um problema contabilístico como foi aqui já colocado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente em questões das imparidades e se ela foi justa desse ponto de vista. Este é um daqueles temas que eu acho que era mesmo preciso ter estado porque reparem, quando se é presidente de uma empresa nós temos que lidar com o momento atual e com o futuro da empresa e é óbvio que temos que olhar para algumas coisas do passado também. Eu tenho que dizer, eu não estava digamos no setor quando isto se passou, portanto, eu não tenho sensibilidade e era preciso ter uma sensibilidade diferente à forma como se processaram todas estas avaliações. Há uma coisa que nós não podemos esquecer, portanto, em que ano em que se está referido? 2010. Portanto, em 2010 é uma altura em que ainda é o Estado português que tem 70% da empresa. Portanto, a nomeação dos órgãos sociais e de gestão na sua essência é feita pelo Estado português, já, como é óbvio, com algum contributo de alguns dos acionistas que havia no Conselho de Administração que, se não estou em erro, tinham entrado dois anos antes, mas, essencialmente, estamos a falar de uma empresa, aliás, mesmo quando nós estamos a falar, por exemplo, de 2007 e o tema do contrato, depois teremos a oportunidade de falar, de facto, estamos a falar de 2007, a empresa era 100% do Estado português, portanto, quando se trata daquela extensão do contrato do regime dos terrenos hídricos, é o Estado português a tomar uma decisão com uma empresa que é 100% sua, portanto, não há aqui influências nem de acionistas, nem de outras partes interessadas, é o Estado a se cedir sobre si próprio. Em relação a esta fase, eu confesso que tenho alguma dificuldade não consigo recriar, eu não estava lá, portanto, e para poder responder de uma forma minimamente séria à sua pergunta, eu tinha que lá ser parte dessa, a única coisa que eu posso dizer é, foram feitas avaliações, foram pedidas umas avaliações externas, foi-nos pedida uma avaliação a nós, as pessoas que fizeram essa avaliação até inclusive já passaram por cá, há muitas, ainda hoje é tema de conversa dentro da própria empresa, os projetos, o que se fez e o que não se fez e é muito difícil ter uma certeza a 100% se é de facto o valor correto, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu já falei há um bocadinho que é quando se vê o valor futuro de um determinado serviço é difícil calcular qual é que vai ser a evolução, será que devemos olhar para o valor do que se paga considerando só uma taxa de inflação, será que é previsível ver o custo do equipamento se vai baixar ou vai subir portanto eu acho que são demasiadas variáveis que podem influenciar em relação à forma como esses preços foram definidos portanto a única coisa que lhe posso dizer é quando olhamos para a REN quando olhamos para aquilo que é a nossa remuneração da nossa concessão nós trabalhamos num sistema que tem uma revisão todos os três anos quando e foi dito inclusive aqui pelo professor Vítor Santos que foi presidente da ERCE um período bastante extenso que até mostrou na sua apresentação e se eu por acaso lembro-me bem na sua apresentação mostrou bem onde é que se coloca a REN versus os demais TSEOs europeus quais são os nossos custos nós somos nós somos uma empresa nós prestamos um serviço que eu considero que é muito bom dificilmente poderia ser melhor só temos que esperar que a gente consiga sempre trabalhar neste regime de qualidade que é sempre é sempre é sempre é sempre digamos sempre algum stress para nós ter a certeza que se faz sempre um bom trabalho mas a realidade é que a nossa remuneração é uma remuneração que não perto nem de longe está dentro das digamos nós estamos bem abaixo da média europeia portanto estamos bem no passado quando foram feitas estas avaliações nós fizemos o nosso tivemos o nosso papel demos o nosso contributo mais uma vez estamos a falar numa altura em que a empresa é uma empresa que essencialmente é uma empresa do Estado em que o Estado é quem toma as suas decisões e eu não não posso estar não tenho não tenho capacidade para estar agora a fazer avaliações sobre aquilo que aconteceu numa altura que era preciso ter sido autor para poder ter poder dar um contributo eventualmente útil Obrigado Sr. Presidente falou há pouco também da questão e também nesta minha resposta a relação à remuneração dos ativos da REN e a remuneração da REN e que ela seria colocada pela ERCE pelo Estado de Rolador de Serviços Energéticos era quem estipula essa mesma remuneração gostava-lhe de perguntar como foi essa evolução da remuneração nos últimos anos A remuneração a remuneração da REN tem tido sempre um ajuste um ajuste nos últimos anos em baixa em função porque a nossa remuneração está muito ligada a digamos à aquilo que se paga em matéria de juros bancários portanto não sei se as pessoas têm ideia portanto a REN quando é privatizada é privatizada com um nível de dívida muito muito alto portanto é uma decisão também não lhe posso dizer como é que foi construída essa dívida os números os números sei porque vivo ainda hoje vivemos com eles nós temos uma dívida bastante elevada mas foi uma dívida que é muito elevada que não foi criada com dividendos extraordinários aos acionistas foi na génesis da empresa está a aquisição da empresa Transgás que obrigou um grande endividamento depois houve de facto nos anos pré-privatização houve um pagamento de dividendos grandes ao Estado português também e a empresa é criada com mais ou menos 2,6 2,7 bilhões de euros de dívida e portanto quando é determinada faz parte do contrato de concessão digamos haver uma correlação em relação aos digamos à remuneração da REN e ao próprio valor dos juros que o Estado paga para se endividar e portanto o que é que tem acontecido nos últimos anos como também esses juros têm baixado a nossa remuneração também tem baixado e mais uma vez estamos dentro digamos daquilo que são as bandas mais baixas de remuneração de ativos deste tipo em toda a Europa é uma empresa que apesar disso tudo consegue e aí eu acho que é muito graças à sua qualidade de investidores acho que consegue manter de uma forma digamos muito digna a sua dotação de grau de investimento que é muito bom e que é aquilo que nos permite continuar a pagar juros baixos e que permite como é óbvio de certa maneira também a ERCE digamos ser mais digamos mais dura connosco em matéria de remuneração depois é uma rede é uma rede que é uma rede que é madura mas não deixa em algumas das suas áreas é bastante moderna e há um digamos há uma preocupação e aí a preocupação não é só da ERCE há uma preocupação também digamos da Secretaria do Estado de Energia da Direção-Geral da Energia de tentar digamos manter os investimentos ao nível digamos mínimo necessário é isso que tem sido feito nos últimos anos nós inclusive há três anos para cá decidimos mudar a forma como apresentamos os nossos planos plurianuais e dividimos os planos e já tive a oportunidade de vir ao Parlamento falar sobre isso nós dividimos agora os planos na área que é que nós consideramos de base essencial e na área que são projetos que têm a ver com os pedidos que vêm da própria política energética a Direção-Geral da Energia é que nos indica o caminho e nós quantificamos para fazer os trabalhos que se pretendem temos um X para fazer os trabalhos de manutenção da própria rede temos um Y portanto o volume de investimento tem baixado bastante nos últimos anos portanto eu posso dizer que nós já vivemos anos já esquecendo quando foi feito o terminal de Sines que de facto houve investimentos muito grandes depois dessa época de grandes investimentos passámos a ter um capex na ordem de investimento na ordem dos 200 milhões de euros aos anos neste momento encontramos praticamente a níveis de metade e vamos ajustando em função daquilo que são as necessidades do país portanto o nosso a REN não tem mais uma vez a REN não tem um objetivo comercial a REN tem um objetivo de qualidade de serviço que é crítico para manter o contrato de concessão temos-lo feito e acho que a ERSE também de certa maneira também tem que cumprir o seu papel e acho que cumpre o seu papel tentando maximizar digamos aquilo que se consegue da própria infraestrutura da rede que nós temos e como tem um conhecimento profundo daquilo que nós fazemos são soberanos nas suas decisões portanto não se negociam as decisões da ERF com prensa Obrigado Sr. Presidente mas gostaria que precisasse qual foi a diminuição da remuneração nos últimos três anos dos ativos da REN Para não falhar muito pelo número a remuneração talvez tenha baixado um por cento estamos a falar estamos a falar de remunerações só para ter uma ideia estamos a falar das remunerações das bandas entre os cinco e os seis vila dois seis vila três por cento portanto estamos a falar de uma baixa de um por cento de seis vila três ou seis vila quatro para cinco vila três cinco vila quatro estamos a falar dessas bandas dessas bandas da remuneração É possível quantificar financeiramente esse valor? Dar-lhe o número a posteriori portanto nós temos o nosso o nosso EBITDA é à volta de 500 milhões de euros podemos estar a falar de uma queda de 30 40 milhões de euros mas posso precisar depois se quiser depois posso lhe dar o número mais exato até o posso dar anualizado se quiser Obrigado Sr. Presidente As nossas contas são públicas e portanto faz parte da pergunta Obrigado Presidente Ainda sobre a história dos planos de investimento uma pergunta que gostaria de fazer Ainda sobre a história dos planos de investimento O seu debate ser realizado na Assembleia da República aumentou a transparência dos mesmos? Olha essa parte já a vivi eu portanto e tive a oportunidade de discutir e vamos a ver eu acho que é sempre bom haver transparência é uma coisa muito boa e acho que às vezes as pessoas em relação à própria REN se esquecem que nós damos muita informação no nosso site sobre o dia a dia da empresa os projetos que fazemos há um escrutínio que não podia ser maior que é em nível dos planos de investimento e que são publicados há consultas públicas e portanto já havia uma grande quantidade de informação portanto vir ao Parlamento ter a oportunidade de falar sobre aquilo que nós fazemos acho que foi o que eu disse na altura e continuo a dizer para mim não vejo como uma dor de cabeça vejo como algo positivo há alguns temas que de facto e alertei para isso o próprio governo há determinados temas que tem que ser que digamos que são confidenciais mas tem a ver com a segurança nacional não tem a ver com aquilo que nós vimos discutir para a Assembleia portanto acho que é positivo acho que é interessante aumenta o escrutínio ou não não aumenta o escrutínio na medida em que vimos falar sobre coisas que já são bastante públicas portanto nós não temos a empresa já é uma empresa muito escrutinada mas acho que foi bom Muito obrigado Em relação à tarifa social que neste momento tem os seus automatismos pode-nos explicar como é que existem os pagamentos da tarifa social por parte dos CAI nomeadamente quem paga turbogás e energia ou rate training Eu neste momento eu confesso que eu como eu vi sozinho não trouxe nenhum digamos colega de área legal comigo e não estava à espera dessa pergunta e essa pergunta de qualquer maneira para mim obriga-me a ter aqui algum cuidado com a resposta porque nós temos um processo neste momento um litígio precisamente por causa dos CAIs que está-se a passar neste momento nos tribunais precisamente sobre essa sobre essa matéria porque é digamos é só nessa digamos nessa zona que interfere connosco e como sabe nós os CAIs nós temos dois CAIs que são os dois CAIs que sobreviveram digamos à passagem para Cmex e e nesses dois CAIs a REN foi digamos o Estado tomou a decisão porque a empresa era sua e portanto foi o Estado a decidir dentro da sua esfera de direito perfeitamente normal decidiu que ia ser criada uma empresa chamada fez-se uma empresa chamada REN Trading que gera dois CAIs com a TES de Energia e a TurboGas e portanto nós neste momento temos estamos à espera de uma clarificação por causa da é uma empresa só para ser claro é uma empresa que existe na REN com um estatuto especial acompanhada pela ERCE não existe por vontade da REN não é uma solução que a REN digamos sequer gosta mas tem e assume a responsabilidade porque o Estado assim o determinou mas temos ali uma situação digamos legal complexa neste momento e eu portanto não posso alugar muito em falar sobre esse tema porque estamos à espera de clarificação do próprio Estado em relação a essas matérias muito obrigado Sr. Presidente compreendendo a resposta passando até um tema que tem a ver com a privatização da REN que foi privatizada em 2012 e que mesmo assim até 2014 manteve através da par pública e da Caixa Geral de Apósitos uma participação pública de 11% e que depois de 2014 essa participação acabou há pouco colocou aqui uma questão de que havia matérias na REN que eram questões de soberania e pergunto-lhe se para a REN a questão do central de despacho ser completamente privado não é uma questão de soberania que está em causa não maneira nenhuma eu acho que esse é um tema que quando se compreende como é que funciona uma empresa do nosso tipo eu acho que se esclarece facilmente que é assim primeiro a função se essa se fosse assim nada que fosse crítico em nenhuma empresa que tenha importância para o Estado poderia ser privada portanto estamos a partir do princípio que todos compreendem isso portanto o que é que é a REN a REN é um conjunto de infraestruturas portanto são no gás e na eletricidade no gás temos o terminal de Sines onde fazemos operações portuárias de gás natural ou de transbordo ou de armazenamento nos depósitos temos os depósitos temos uma infraestrutura de 1.350 km de gasodutos de alta pressão temos as reservas estratégicas de gás no Carriço temos depois na eletricidade 8.500 km de linhas de muito alta tensão e alta tensão suportadas por torres temos 65 subestações com um imenso equipamento que são os transformadores e outras coisas que todos nós já ouvimos falar em algum momento e portanto é uma infraestrutura muito complexa onde é que se gera esta infraestrutura? essa infraestrutura gera-se no despacho portanto naquilo que normalmente nós apelidamos de despacho portanto é um nome técnico para dizer que é temos um despacho de eletricidade temos um despacho de gás depois temos um backup de despacho de eletricidade um backup do despacho de gás e aí nesse centro temos um grupo de engenheiros dia e noite que o que fazem é monitorização de todos esses digamos de todos os fluxos de energia que passam nas duas infraestruturas e muito atentas portanto falei nos incêndios há pouco somos nós que no caso de haver um acidente ou uma ameaça de um acidente ou como quando houve os ciclones aqui há uns três meses atrás caíram onze torres e nós somos sabemos como é que havemos de passar a eletricidade que estava a passar por aí passar por outras zonas do país uma rede muito segura muito eficaz e portanto o trabalho do despacho um dos trabalhos do despacho é esse depois tem outros trabalhos que é no fundo que tem a ver com o estabelecimento do equilíbrio entre oferta e procura de energia em cada segundo que passa fazendo um trabalho primeiro de previsão e depois fazendo um trabalho de gestão ao vivo a cada segundo portanto essas são as duas grandes para digamos de uma forma muito simples para explicar o que é que é um despacho como eu disse há pouco a RENE não compra nem vende energia portanto estamos isentos de ter interesses seja de que tipo for no sentido de privilegiar uma fonte de energia ou outra fonte de energia porque existem regras essas regras são regras definidas pelo digamos pelo pelo Estado não somos nós que as definimos existe um mercado que até é um mercado ibérico de energia onde são definidas as compras e as vendas de energia num sistema perfeitamente isento muito sofisticado de leilões e portanto quer dizer o que a RENE faz no seu despacho é dar cumprimento a esse tipo portanto há um trabalho técnico como eu expliquei e há um trabalho digamos que tem mais a ver com os custos de energia que tem a ver com o mercado que é também pré-definido para a RENE não é a RENE que tome essas decisões não pode pois há decisões como é óbvio de emergência que existem os protocolos todos muito bem afinados de segurança com o Estado português com a Direção-Geral de Energia e com a sua tutela em relação a matérias de eventualmente haver um dia alguma situação mais dramática que possa vir a acontecer temos digamos protocolos para todas essas situações ora bem portanto não é possível gerir uma infraestrutura sem ter um despacho portanto por muito que uma pessoa pensasse não eu vou tirar o despacho da RENE e vou criar uma empresa ao lado autónoma de capital estatal só com técnicos então e onde é que eu faço a gestão da minha rede portanto é porque eu tenho que ter aquelas pessoas eu tenho que ter aqueles backups eu tenho que ter capacidade de gerir aquilo que é a minha concessão portanto ou há uma decisão do Estado português que diz não não confiamos neste serviço a ninguém queremos isto na esfera do Estado então o Estado nacionaliza a empresa toda é sempre uma publicativa que os Estados têm e tem que ser respeitada está-se de acordo ou não está-se de acordo é oportuno ou não é oportuno faz sentido ou não faz sentido e tomem a decisão agora porque senão o que é que vai acontecer vai-se criar um estamos a falar aqui vamos criar um despacho paralelo a este despacho ou vamos duplicar os custos porque o despacho existe como parte integrante core da concessão portanto aquele serviço tem que lá estar a empresa a empresa é um carro o carro precisa ter um volante o volante tem que estar dentro do carro não pode ser mesmo que amanhã com carros autónomos alguém continua a ter que fazer digamos virar as rodas para a direita para a esquerda deixa de ser uma pessoa passa a ser uma máquina mas alguém tem que o fazer portanto eu não sei como é que é possível de facto estar a fazer de uma forma temos que ser eu acho que aqui é um tema que é preciso ser pragmático estamos a resolver que problema quem é que se queixa onde é que a empresa faz o mau serviço onde é que a soberania nacional está em causa há confiança ou não há confiança na solução que se arranjou eu creio que nós temos dado mais do que provas de fazer um ótimo serviço aliás aqui estendo digamos esta esta apreciação acho que a todas as empresas críticas do nosso setor em todos os setores acho que há essa há essa responsabilidade a área de energia é uma área onde não digamos não me parece que haja nenhum problema no que diz respeito à REN portanto temos esta situação e não me parece que seria minimamente acertado agora estar a criar um segundo espaço e a criar duplicação de funções e a criar indefinição de autoridade o sistema foi desenhado assim desde o início foi uma opção que o Estado português teve que foi ter este modelo de concessão com a REN há outros modelos diferentes que exigem concessões de redes completamente diferentes que não é a nossa e portanto eu acho que não faz nenhum sentido e isto já não para não me repetir em relação àquilo que eu disse no início que é o papel da ERCE o papel da DGEG o papel da APA o papel do mercado ibérico de energia o papel do próprio Estado e o papel das organizações europeias nós não nos podemos esquecer que nós somos muito influenciados pelos reguladores pan-europeus e somos muito influenciados também pela própria Direção-Geral de Energia Europeia portanto não há de certeza absoluta nenhum setor que seja tão supervisionado como o nosso em que o Estado possa ter não tem limites o acompanhamento que o Estado possa querer de nós monitoriza o que nós fazemos aprova o que nós fazemos audita o que nós fazemos sanciona o que nós fazemos portanto eu acho que como cidadão estou é óbvio desde que conheço a empresa mudei de perceções claro que sim eu quando estava de fora tinha dúvidas hoje confesso não tenho e acho que sou capaz de explicar bem e acho que faz sentido aquilo que estou a dizer Obrigado Sr. Presidente toda a atividade da REN já o é mas neste caso estamos perante um claro monopólio natural correto? Ouça Portugal é um país pequeno em que com a dimensão que tem eu não estou a ver que um transmissor de energia pudesse digamos estar a dividir o território em mais partes não contra a franqueza nós somos demasiadamente pequenos o ser monopólio natural é a natureza é a natureza da concessão com uma grande vantagem que não é a empresa que formula preços e alguns senhores percebem isso tão bem como eu de certeza portanto não há qualquer risco aqui quem define a remuneração é há um contrato de concessão base que a única coisa que tem que respeitar é o equilíbrio económico e financeiro e o cumprimento técnico desse contrato o preço inclusive o valor é definido e revisto de 3 em 3 anos portanto aqui o tema da infraestrutura ser crítica eu acho que está mais do que é mais do que claro que é um trabalho vamos lá ver nós temos posso lhe dar há muitos exemplos de vários tipos de países em que estes trabalhos são feitos por entidades públicas e outros por entidades privadas nos Estados Unidos não existe um transmissor de energia que seja digamos dos Estados os transmissores de energia dos vários Estados são sempre privados algumas vezes tem capital misto outras vezes não tem capital misto até nos Estados Unidos a grande maioria grande 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 maioria são empresas privadas e na Europa tem exemplos de tudo há uma coisa muito importante são decisões que são um bocado irreversíveis quer dizer portanto a não ser que haja incumprimento e aí se houvesse incumprimento que eu não conheço nenhum caso o Estado pode concluir de maneira diferente Obrigado Sr. Presidente não é conhecida incumprimento mas também é conhecida que o Partido Socialista considera que a privatização da REN foi um manifesto erro da forma como ela foi colocada em relação ainda à privatização da REN e todo este processo da REN e já que deu um exemplo americano digamos assim gostava de saber que exemplos é que na Europa que temos de centrais de despacho que sejam propriedade totalmente privada dou-lhe aqui o caso da Inglaterra por exemplo a National Grid tem são atividades são atividades paradas com a complexidade e porque a National Grid tem conflitos de interesse porque a National Grid gera algumas linhas de que são merchant lines compra e venda de energia ao estrangeiro tem uma o despacho foi constituído numa empresa mais autónoma continua a ser da National Grid mas é uma empresa autónoma mas mais uma vez estamos a falar estamos a falar de de empresas que são são muitíssimo maiores que a nossa depois temos casos temos vários casos como Espanha em que o Estado quando fez a privatização da empresa decidiu não vender 20% o caso da Enagás em Espanha o Estado as empresas são todas privadas mas o Estado ainda tem privados são quase todas o Estado é que ficou com alguma porcentagem em algumas então na maioria dos Estados europeus o Estado continua a ter uma participação continua a ter alguma participação em várias empresas eu diria-se para dar um número talvez haja mais empresas mais exemplos em que o Estado mantém algumas alguma presença no capital do que não tenha mas atenção isso eu eu peço licença para voltar a insistir não é por isso que essas empresas fazem melhor ou pior trabalho do que aquelas que são são totalmente privatizadas e posso-lhe dar o caso mais uma vez a REN é uma das três melhores empresas em todos os rácios que tem de disponibilidade de serviço e de custos e como sabem a REN nunca teve que fazer nenhum lay-off tem uma política de recursos humanos que eu acho que é uma boa política de recursos humanos continua a atrair só temos pessoas portuguesas de facto quer dizer não temos não temos não temos praticamente nenhum empregado estrangeiro e quando mas continuamos a ser um grande empregador e continuamos a cumprir na íntegra eu sei falou da digamos da questão que o PS considera que não deveria que eventualmente não se deveria ter saído do capital da REN quer dizer nem sequer nem sequer discuto nem sequer discuto já falámos sobre isso há bocado em relação a essa digamos a desejo ou não desejo a única coisa que eu lhes posso dizer é não existe nenhuma atividade que tenha seja tão supervisionada tão regulada como a nossa e com a particularidade de não termos qualquer interesse económico e financeiro em relação à formulação de preços ou à criação de margens digamos no setor energético português eu acho que isso é uma grande defesa e faz com que esta tarefa possa ser realizada com esta exenção a obrigado na altura do engenheiro João Conceição para a REN que funções desempenha ele na REN e se toda esta passagem em vários momentos pelos poderes públicos para além de outras questões que quem é que pagou o salário quem é que não pagou o salário que não vamos não vou entrar na pergunta para si se não acha que existe no mínimo algum conflito de interesses em todas estas matérias é como é óbvio é uma questão importante era uma questão que não é que não é que seja mais ou menos apropriada a fazer mas é assim em relação ao engenheiro Conceição o que é que eu tenho a dizer o engenheiro João Conceição é um excepcional técnico digamos da nossa atividade começando pelo fim o João Conceição o papel que tem hoje na REN e já o tem há sete anos portanto é o responsável digamos da área nós somos três pessoas na comissão executiva é uma pessoa que trata digamos das finanças e todos os serviços de suporte internos e de desenvolvimento de negócio em relação com investidores que é o nosso CFO que é o Gonçalo Moraes Soares o engenheiro João Conceição é a pessoa responsável por tudo o que é as operações e a parte da regulação portanto são as duas grandes áreas de atividade que o João Conceição gera que nós digamos é o digamos é o responsável operacional da empresa e depois eu sou o presidente executivo da empresa o João está connosco há 9 anos portanto é uma pessoa que tem uma formação em engenharia aeroespacial é uma pessoa que tem uma grande dedicação digamos ao seu trabalho tem 9 anos a provar daquilo que poderia ter feito e fez na empresa portanto é um grande contributo numa empresa que era uma empresa não tinha a eficiência que tem hoje tinha digamos equipas que fizeram no fundo a passagem do mundo mais digamos mecânico para digital ao longo dos últimos 9 10 anos acho que tem cumprido esse trabalho muitíssimo bem é uma pessoa internamente respeitada é muito respeitada e tem a solidariedade do nosso conselho de administração mesmo em relação a todos estes questões que têm sido levantadas o João Conceição tem um percurso que eu acho que é um percurso que não é digamos nada nada de diferente do percurso de muitas das pessoas que trabalham neste país na área de energia em cargos importantes que é trabalhava como consultor começou na área financeira se não estou em erro foi na J.P. Morgan começou na área financeira depois trabalhou na BCG que é uma grande consultora que todos conhecemos e não me pergunto muitos detalhes porque não sei os detalhes que eu sei é de conversas digamos sobre esta matéria ligeiras mas é uma pessoa que trabalhava como consultor à época deveria ter 30 anos se o estivesse porque o João é uma pessoa bastante mais nova do que eu foi contratado para fazer um trabalho via ABCG portanto um projeto em que de facto assessorou o Ministério da Economia e depois veio a ser convidado e tanto quanto eu sei e não tenho absolutamente dúvida nenhuma para duvidar disso foi naquela fase em que a empresa foi o início da privatização o João é convidado por um acionista nosso que hoje já não é nosso acionista por acaso para ir trabalhar para a REN numa área numa comissão executiva que era bastante maior do que aquilo que é hoje hoje somos 3 na altura creio eu que eram 7 ou 8 pessoas e portanto eu conheço o João Conceição desde há 4 anos para cá é meu colega do Conselho de Administração e meu colega da comissão executiva mais uma vez acho que é uma pessoa muito respeitada no setor é um grande especialista do setor estamos muito contentes com o trabalho que ele faz estes temas que se passam dizem respeito a um período em que ele não estava com a REN e eu só posso falar em particular dos anos com que tenho trabalhado com ele de todo o seu compromisso para com a empresa é óbvio que tudo isto como imaginam não são temas que afetam as pessoas ninguém gosta de passar por isto mas de qualquer maneira a única coisa que lhe posso dizer como colega dele como peça fundamental da nossa da nossa equipa de gestão faz o seu trabalho muitíssimo bem feito e o acredito que o João Conceição é uma pessoa que pode dar sempre um contributo muito grande em qualquer matéria que tem a ver com a energia porque ele sabe profundamente deste setor é das pessoas tiveram oportunidade inclusive de o ter aqui entre vocês e sabem que é uma pessoa é uma pessoa bastante jovem estamos a falar de coisas e formas de trabalho que se passaram já há muitos anos quando ainda era mais jovem e estava muito no início da sua carreira e a única coisa que lhe posso dizer é o contributo que ele tem dado para a empresa é muito grande desde o seu desde o seu início de trabalho é uma pessoa muito, muito, muito válida e importante para nós